Beleza, vamos apresentar uma canção aqui Nosso amigo aí que já tem muito tempo aí Desde a primeira turma ele está tentando conseguir o seu certificado E resolvemos fazer uma canção em homenagem a ele Essa é pra você aqui Mais um curso se passou E nem sequer viu o certificado Jurema e eu Jurema e eu Dirigindo pela quadra Eu vou de volta e só faço cagada Procuro encontrar Não sei onde está Você, você O tempo faz Eu me esquecer Os cones caem Sem eu perceber Quando olho ao meu lado O professor reclama está errado Procuro encontrar Ah, eu dei estudi